Os 5 melhores colossus de Shadow of the Colossus Estreando nas top 5 temos Gaius, o terceiro colossus do jogo e um dos mais injustiçados também Sério, se você acha que ficar trancafiado em casa na pandemia foi algo difícil é porque você não viu o Gaius O bicho literalmente fica em um círculo vegetando o dia todo sem nada pra fazer Para derrotá-lo a gente precisa fazer ele bater sua espada no chão E o coitado perdeu a noção da mira faz muito tempo Lutar contra Gaius é uma das melhores coisas de Shadow of the Colossus Além do seu design ser incrível, você realmente sente a grande ousada do golpe quando ele acerta sua espada no chão Em quarto lugar temos Dirge, o décimo colossus e um dos mais agonizantes de todo o jogo Um dos piores sentimentos disparados que um ser humano pode sentir é o sentimento de estar sendo perseguido E esse colossus aqui é a definição perfeita disso A batalha se passa dentro de uma caverna e Dirge a todo momento fica nos perseguindo por debaixo da terra Para derrotá-lo a gente precisa esperar o momento certo em que ele expõe seus olhos Assim atirando neles, fazendo ele bater na parede O cabuloso dessa batalha é que você sabe que algo está te perseguindo Mas inicialmente você não consegue ver da onde e nem quem está vindo Você só sente o tremor chegando e quando ele aparece você se depara com esta praga aqui te olhando de pé